Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história, capítulo 16. Pego o livro de vocês aí na página 86 e acompanha. Vamos lá? Cidades que são patrimônios. As cidades e suas memórias. Você sabia que alguns lugares podem guardar memórias das épocas em que foram construídos? Isso acontece com algumas cidades brasileiras que, por revelarem momentos muito importantes para a história do Brasil, são chamadas de cidades históricas e se tornam patrimônios. Observe a imagem de abertura deste capítulo. Ela retrata a cidade de Olinda, em Pernambuco, que é considerada um patrimônio histórico e cultural da humanidade, devido a sua importância. Observando aqui a cidade de Olinda, por que essa cidade é considerada um patrimônio histórico brasileiro? Olha só, ela é considerada um patrimônio histórico brasileiro devido às suas construções arquitetônicas, que remete a um passado, uma cidade muito antiga, que lá do tempo do descobrimento, enfim, ela tem um importante... e ainda hoje conservam essas construções. Então, ela conta muito a história do Brasil naquela época, por isso que ela é considerada um patrimônio histórico brasileiro. E aqui a nossa cidade? A gente pode dizer que ela é uma cidade histórica? Olha, toda cidade, assim como a nossa, tem uma história, a história de fundação, a história... Mas a cidade de Arapiraca, ela não é patrimônio histórico brasileiro, tá? Porque ela não é lá... não conta a história do Brasil na época da vinda dos portugueses, enfim. A Arapiraca tem, sim, a sua história, a sua fundação, as pessoas importantes para o desenvolvimento da cidade, para até se tornar cidade, tá? Mas ela não é um patrimônio histórico. Mas temos aqui perdido a gente, Penedo, sim, é considerado patrimônio histórico, devido a toda a carga de memória que conta a história lá no tempo dos portugueses também, tem museus, Dom Pedro, enfim. Enfim, a história da escravidão, o tempo das embarcações, as caravelas, o rio em si, o Rio São Francisco, né? E, sim, Penedo é considerado patrimônio histórico brasileiro, certo? Mas a nossa cidade não, ok? E aí a gente falou de cidades históricas, se a nossa é, se não é, mas o que são cidades históricas? Você viu que todas as cidades têm história, né? Assim como eu disse que a nossa também tem a história de como foi fundada, enfim. A gente viu até há pouco, teve uma aula disso, né? Mas algumas delas, no entanto, são classificadas como cidades históricas, pois preservam construções antigas que revelam não só a história de um lugar, mas também de uma época que foi muito importante para o país. Caminhando pelas cidades históricas, você pode imaginar como a população vivia em outros tempos, além de conhecer os locais onde ocorreram importantes acontecimentos históricos. Muitas casas, igrejas e ruas das cidades históricas brasileiras preservam estilos característicos da época em que foram construídas, quando o Brasil ainda era administrado por Portugal. Pela importância que essas cidades têm para a história do país, elas são consideradas patrimônios culturais de nosso povo e são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Assim, IPHAN, assim queiram pronunciar, né? IPHAN e FHAN. Então, assim, são conservadas e protegidas para não serem modificadas. Então, aqui na imagem, é São João del Rey, em Minas Gerais, que é um exemplo de cidade histórica brasileira. Nela é possível observar diversas construções que foram fundadas na época em que o Brasil era administrado por Portugal. Olha aqui, aqui também, né? O nome dessa cidade também tem história, pois foi dado em homenagem ao rei Dom João V, São João del Rey. Então, a gente consegue observar aqui a estrutura do tempo que os portugueses moravam, vieram e ocuparam, né? Temos construções modernas? Temos. Nós vemos a igreja aqui ao fundo, que ainda é construção antiga. Aqui também, né? Essa rua inteira, construções antigas. Certo? Cidades brasileiras que são patrimônio mundial. Olha só. No Brasil, há muitas cidades que têm importância não só para a história do nosso país, mas também para a de outros países ao redor do mundo. É isso aí. Algumas dessas cidades, além de serem históricas, são consideradas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Unesco, como patrimônios culturais mundiais. Esse é o caso de Salvador, na Bahia, de São Luís, no Maranhão, e também de Brasília, no Distrito Federal. Aqui, em Salvador, o bairro do Pelourinho, localizado no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, é conhecido por suas ruas estreitas e inclinadas. As construções desse bairro ainda preservam características da arquitetura portuguesa, como as casas de cores intensas, como a gente vê aqui. Temos também no Centro Histórico de São Luís do Maranhão grande o número de casarões de influência portuguesa. Olha só. Essa é uma das características que fizeram com que o local ganhasse o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E Brasília, que é a maior área tombada do mundo, e a cidade mais nova recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Um dos monumentos arquitetônicos de destaque em Brasília é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que pode ser observada aqui no centro da imagem. Catedral aqui, tá? Então, fique ligado. O site da Unesco, disponível, aqui no QR Code do Portal SAIS, vocês podem conhecer melhor os patrimônios brasileiros, que são considerados patrimônios culturais da humanidade. No link indicado, você tem acesso a uma lista desses lugares, e com mais um clique, encontrará informações e fotografias sobre cada um. Então, acessem lá, tá? Agora eu quero que vocês dêem uma pausa, respondam as páginas de 90 e 91, e depois retornem aqui para a gente fazer a correção. Combinado? E aí? Conseguiram? Então, vamos corrigir. Leio o texto a seguir, que foi feito em homenagem à cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá vem Gabriel, cruzando Ouro Preto, enquanto uma chuva cai forte no céu. De longe ele vê as antigas casas, lampiões e estátuas, que contam histórias de tempos antigos, da época em que foram construídos. Então, aqui lá vem Gabriel, lampiões, noite chuvosa, não é isso? Então, é a partir desse poema de Verônica Veríssimo, que a gente vai responder aqui as outras questões. Letra A. O que faz com que a cidade de Ouro Preto seja considerada uma cidade histórica? O que será que faz? Então, o grande número de construções que preservam características do momento em que foram feitas, em uma época na qual o Brasil era administrado por Portugal. Por meio delas, é possível conhecer um pouco mais sobre o passado e a história do Brasil. E quais dos versos do texto confirma a resposta que a gente acabou de ler do item A? Que contam histórias de tempos antigos, porque elas guardam em sua estrutura histórias da época em que foram construídas. E os centros históricos de algumas cidades são considerados museus a céu aberto. Sabendo disso, faça o que se pede. Pesquise no dicionário o significado da palavra museu. E aí, pesquisaram? Os museus, gente, são lugares ou instituições nas quais são guardados e expostos objetos de interesse artístico, cultural, científico e histórico, com o intuito de preservar cada um deles e suas memórias. E de acordo com o que você respondeu no item A, o significado de museu, por que é possível considerar que os centros históricos de algumas cidades são museus a céu aberto? Explique. Olha, nos centros históricos de algumas cidades, estão também algumas de suas construções mais antigas. Assim, ruas, edifícios e monumentos desses lugares contam histórias das cidades, de seus habitantes e de uma determinada época. Dessa forma, da mesma forma que os objetos de um museu. Então, mas só que com diferencial, não é um lugar fechado, e sim a céu aberto. Mas contam histórias do tempo, das constituições antigas, do tempo que os habitantes ainda eram administrativos por Portugal, enfim. Mas não estão dentro de um museu, e sim nas ruas. Ruas, as casas, igrejas, são todas a céu aberto. Certo? Um lugar chamado Ouro Preto. Ouro Preto, em Minas Gerais, destaca-se entre as cidades históricas brasileiras. Além de ser Patrimônio Cultural Nacional, ela foi a primeira cidade brasileira a receber da Unesco o título de Patrimônio Mundial no ano de 1981. O primeiro nome de Ouro Preto foi Vila Rica, e isso nos conta muito sobre o começo de sua história. Esse nome foi dado à cidade porque o povoamento que deu origem a ela atraiu muita gente que buscava riquezas na região, como ouro e pedras preciosas. Algum tempo depois, por causa de sua importância, Vila Rica se tornou a capital de Minas Gerais, e nessa época ela chegou a ser a maior cidade do país. As igrejas construídas em Ouro Preto são muito importantes por seu valor histórico e artístico, atraindo visitantes do Brasil e do restante do mundo. Uma igreja de destaque na região é a igreja de São Francisco de Assis, que foi construída pelo escultor Aleijadinho e recebeu pinturas de um mestre Ataíde. Hoje, ela é considerada uma das maiores obras da arte brasileira. Além dela, a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar se destaca, pois conta a importância do ouro na sociedade brasileira, durante o período em que o país foi administrado por Portugal. Isso acontece porque, para construir essa igreja, foram usados muitos quilos de ouro. Então, aqui nós temos a igreja de Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, que é símbolo do período em que era grande a importância do ouro na sociedade brasileira. Em seu interior, é possível observar a exuberância dos elementos construídos a ouro. Isso tudo aqui é ouro, viu gente? E não é só isso. Ouro Preto tem muito mais histórias para contar. Foi nessa cidade que ocorreu um acontecimento muito importante para a história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Isso aí. Essa foi a primeira vez que um grupo de brasileiros tentou acabar com o domínio português no Brasil. O líder desse movimento foi conhecido como Tiradentes. E esse acontecimento é tão marcante na nossa história que fez parte dos feriados nacionais brasileiros, que é o dia 21 de abril. Atualmente, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, uma cidade planejada para ser a nova capital mineira. A importância de ouro preto para a história do Brasil, no entanto, continua a mesma, pois através dela podemos conhecer muito mais sobre a nossa história. Então, aqui nós temos a Igreja de São Francisco de Assis, que é uma das mais visitadas em ouro preto. E no teto dela é possível observar aqui as pinturas representando anjos feitas na época em que a igreja foi construída. Na cidade de Penedo, nós temos a igreja também. Aqui vizinho da gente temos a igreja também, pois mais ou menos com essa arquitetura. Então, a cidade de Ouro Preto é marcada principalmente por suas casas e igrejas produzidas na época em que o Brasil era administrado por Portugal. Assim, a arquitetura da cidade tem fortes traços e influência portuguesa, como aqui é as igrejas, as casas, a Igreja de São Francisco de Assis, certo? Temos também Paraty, que é considerada também uma cidade histórica. Então, vamos lá. Pelas ruas de Paraty. Paraty é uma cidade histórica brasileira localizada no Rio de Janeiro, que conta com muitas riquezas culturais e naturais. Essa cidade cresceu ao redor de uma igreja, como era costume na época. No começo da história de Paraty, os indígenas que já habitavam a região passaram a conviver com os portugueses. Essa cidade também foi muito importante para a história do Brasil, pois serviu como porto, onde embarcavam pedras preciosas extraídas de Minas Gerais, que eram levadas até Portugal. Além disso, possuíam mais de 100 engenhos de açúcar e importantes plantações de café. Atualmente, somente pedestres podem andar em algumas ruas do centro de Paraty. Isso acontece, gente, porque no passado a cidade ganhou um calçamento de pedras que permanece até hoje. Contam que esse calçamento foi feito para que as mulas que transportavam as mercadorias valiosas não atolassem em dias de chuva e para que a poeira não subisse em dias de sol. Aqui, a gente vê os casarões antigos e o calçamento de pedras em Paraty, que é por aqui que não pode passar carros para preservar. E aqui é a vista da cidade histórica de Paraty, que tem muitos elementos naturais e culturais em sua paisagem. Linda, né? Então, para relembrar, neste capítulo, a gente viu que as cidades históricas são aquelas que apresentam um conjunto de construções antigas com um valor histórico, cultural e artístico muito importante para o país. Elas preservam a memória de acontecimentos de nossa história e ajudam a construir a identidade de nosso povo. Vimos também que algumas cidades históricas apresentam arquiteturas e monumentos tão importantes que ganharam o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse é o caso de Ouro Preto, em Minas Gerais, e de Paraty, no Rio de Janeiro. Vimos também que nas cidades históricas é grande o número de construções e monumentos produzidos em outras épocas. Por isso, essas cidades também se tornam pontos turísticos e recebem todos os anos visitantes de vários lugares do Brasil e do resto do mundo. Então, eu deixo aqui para vocês a realização da atividade das páginas 95 a 97 e tchau, tchau. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Fique com Deus!